O homem foi preso suspeito de abusar de mulheres nas ruas. Esse é o Daniel Batista de Oliveira. Ele costuma caminhar pela região com um cachorro pra não levantar suspeitas. Só que as imagens que nós temos mostram que ele tentou tocar nas partes íntimas dessa mulher. E numa outra imagem ele vai tentar mostrar o órgão sexual pra uma jovem... Aí ó, aí ele tá mostrando o órgão sexual pra jovem. Ele teve a prisão preventiva decretada. Daniel Batista de Oliveira é o homem identificado como o abusador do bairro Tingui, na região norte de Curitiba. Ele tentou passar as mãos nas partes íntimas de uma mulher que caminhava pelas ruas, às 11 da manhã de um domingo. Quando ele se aproximou, eu consegui me esquivar bem antes dele me tocar. Porque a intenção dele foi de vir e me tocar. Então eu gritei bem forte pra parar. Como que você vai imaginar uma pessoa que tá andando com um cachorrinho, passeando, vai tentar fazer alguma coisa contra você? Essa vítima pediu socorro e chamou a polícia. Daniel foi detido pelos moradores da região e preso em flagrante pela polícia militar pelo crime de importunação sexual. O juiz que vai analisar o tempo que ele vai ficar preso nesse procedimento. Foi convertido em prisão preventiva. Inclusive já tem denúncia oferecida. Essa não é a primeira vez que o homem é flagrado cometendo um crime sexual. Ele já tem um antecedente por crime sexual. Em 2014, ele foi condenado pelo crime de ato libidinoso, por ter abusado de uma adolescente de 17 anos dentro de uma clínica psiquiátrica. Daniel era enfermeiro do local e se aproveitou dessa posição pra abusar de duas pacientes. Devido a essa conduta, ele foi demitido por justa causa, além do processo criminal. Embora haja relatos de outras vítimas desse tarado, apenas uma mulher deu queixa na polícia civil. Por isso é muito importante que quem foi vítima dele, quem foi abusada por esse homem, venha até a delegacia e faça uma denúncia. Até porque dependendo da situação, ao invés de importunação sexual, ele pode responder até por estupro. A delegada explica que uma simples ação de segurar, de agarrar ou forçar basta pra que o crime seja o de estupro, que tem pena mínima de oito anos de prisão. Pra configuração do crime de estupro, há necessidade da prática de violência ou grave ameaça pra prática do ato sexual. Se em algum momento houve violência ou grave ameaça, ele vai responder por estupro. Se não houve violência nem grave ameaça, importunação sexual. O que vai determinar se é um crime ou outro vai ser o relato dessa mulher. A imagem nojenta do rosto dele não sai da minha cabeça. Principalmente quando ele tentou, assim, que ele veio com uma cara, assim, de psicopata pra cima de mim, sabe? Nossa equipe conseguiu conversar com uma ex-companheira do preso. Ela disse que ele parecia ser uma pessoa educada no começo, mas com o tempo foi se transformando em um monstro. Vamos ver. Eu fiquei, então, um ano, um ano e dois meses com ele. Aparentemente parecia uma pessoa, naquele momento, muito educado, cavaleiro. Aí com o tempo foi se transformando em um monstro. Ele pegou e acabou me batendo. Me bateu muito. Me levou arrastada pelos cabelos até a casa dele e me bateu horrores. E depois disso eu não soube mais notícia dele.